Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, nosso desafio do Gelo Marinho, e como falei, eu quero começar esse episódio aqui mexendo na minha... Aqui o box, eu tenho 163 de aço e eu tenho um monte ainda aqui pra fabricar, fora o que tem na tela pra pegar, né? Só que a Suelen precisa de um coração novo, né? Preciso trocar o coração da Suelen, então eu vou colocar a melhor medicina possível pra ela, e vou marcar a operação dela pra implantar o coração. Cadê? Implantar perna de pau, perna de pau, aqui, implantar o coração. O mais rápido possível. Aqui dentro tá sujo? Ela limpou, tá limpinho agora ali dentro. O que ela vai fazer agora? Relaxando socialmente. E chatouca dela, foi pro saco, hein? Só que ela... Todos estão com o casaco de trumbo, né? Todos estão com o casaco de trumbo, então... Tô tranquilão aí com relação ao frio. Acho que o que tem menos, acho que é ela agora, né? De isolamento. Ela tem 70. O Tony tem 88, a Arlene 76, com 72, e o Gabriel 86 de isolamento. Então, tô tranquilo quanto a isso. Vamos acelerar aqui um pouquinho, deixa ela deitar na cama. Beleza. Gabriel. Chegou a hora de você... Ué, o que ela foi fazer? Ah, foi vestir a touca. Acelera de novo. Aí, beleza. A touca saiu como? O Gabriel tá gripado, tá? Por isso que ele tá sendo atendido ali. A imunidade tá em 38 e a gripe tá em 24. Pegou aí o corona aí, o Gabriel. Suellen. Tá deitada, já tá tudo certo. Aqui dentro tá limpo. Tony, vai brilhar. Priorizar operando o Suellen. Sua vez, mano. Quero só ver. Vai pegar o coração. Meu Deus. Vamos lá. Vamos trocar esse coração aí, Suellen. Pior que se trocar o coração, ela vai deixar de... De amar o Gabriel. Ah, trocou. Pronto. Já não tem mais obstrução na artéria. Ela tá livre aí de ataque cardíaco. Beleza. Menos um problema na base. Ok. Vamos remover isso aqui. Remover isso aqui. Porque aqui eu tenho que passar de ponta a ponta uma barricada de granito. Vou gastar 140 de granito pra isso aqui. Beleza. Vamos acelerar. Beleza. Enquanto o Gabriel não constrói ali, a Suellen já levantou. Tá anestesiada ainda, mas eu tenho mais uma operação. Ah, a Suellen ficou com confusão. É resultado da anestesia, né? É normal. Às vezes acontece. É um evento aleatório. A Arlene tá deitada aqui porque ela tá sendo tratada desse carcinoma no fêmur dela. Então, vamos pegar a Suellen e colocar ela pra medicina natural agora. E a Arlene, ela precisa ser operada. Então, ela vai usar a medicina média. Logo agora. O que que tá vindo? Isso é invasão? Deve ser uma centopeia. Isso é invasão? Você tá de sacanagem comigo, né, Randy? Vou só ligar isso aqui de volta. Não preciso nem de ninguém aqui pra... Só liga essa energia de volta aí. E deixa que as torretas dão conta. Oh! Tá vindo mais. Que isso? Acorda, acorda, acorda. Ih, caramba. Eles tão... Vem cá. Droga. Eles tão tudo sem... Equipa o rifle. Arlene equipa o rifle. Era mais de um. Vinga. Fui tapeado. Bom, pelo menos o bicho segurou o ceifador ali atrás, né? Bom, mas vocês também tão cegos, né? Gabriel. Corre, Gabriel. Tá vindo mais ali em cima ali, mano. Tony, por favor, né, mano? Você tá com a granada na mão? Então taque essa granada aqui. Ah, ele tá de cinto escudo. Morreu. Próximo. Não consegue acertar daqui, ó. Não consegue? Consegue. Toma. O pão é bom, mano. O pão é bom de tiro. O bicho tem 16 de tiro. Pior que tá mirando nele, né? Não, não tá. Vamos segurar o outro aqui. Tá vindo mais um aí. Caramba, eles vieram bem separado. Próximo. Acabou, né? Acabou. Boa. Que bicho chato. O Tony. Mano, o Tony, ele é bom de corpo a corpo. Mas eu não tenho nenhuma arma decente de corpo a corpo. Preciso fabricar. Como é que não fabrica aqui, né? A arma de corpo a corpo fabrica no... Tem que esperar alguém vir e deixar uma arma aí. Eu não vou fabricar. Eu não vou fazer um negócio só pra fabricar arma, mano. Gabriel, conserta isso aqui, mano. Boa. Deixa eu ver. Tá carregando as baterias. Tem o combustível suficiente pra tudo. Talvez eu poderia aumentar aqui o combustível, né? 150 me parece pouco. Vou dobrar isso aqui pra 300. E voltar a fabricar quando tiver... São 30 pra cada, não é isso? Isso, 3, 6, 9, 12, 100. 100, vai. Quando tiver 100. Parece mais inteligente fazer isso. Arroz tá sobrando? Mas só não é sobrar arroz, hein? 254 de arroz. Quando eu ver que tem muito arroz, eu... Eu mudo esse esquema aí. E agora... Tô dependendo do Gabriel construir as coisas aí que tem pra construir, né? Por enquanto tá, ok. Tem que tirar essa ração daqui. Na verdade, eu deveria trazer a fábrica de ração pra cá, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir outra dessa aqui. Pior que aqui dá o espaço certinho, que ela ocupa dois, né? De tamanho. Eu vou construir outra aqui. Ok. Gabriel, constrói isso aqui. O que que ele tá... Ah, é a gripe ainda. Como é que tá essa imunidade aí? 91%. Ixi, tá. A imunidade tá muito na frente da gripe. 95. 96. Tá bom já, Gabriel. Você já tá bom. Fabrica lá que eu vou desconstruir esse aqui. Opa, minério de urânio. Olha aí, olha o rende aí. Mostra, deu bastante, hein? Caramba. Minerar esse urânio. Não queria fazer missão mesmo, o problema é de vocês. Construiu já, Gabriel? É que eu quero copiar essa receita pra lá. Tarefas. Copia essa receita. E cola aqui. E agora... Desconstrói esse aqui. Ó. Deu bom. Agora eu copio isso aqui. Expandir essa zona... Pra cá. Tony disparando xingamentos. Ó, Tony, você também é folgado, hein, mano? Copia... Essas configurações. E cola aqui. E exclui essa zona aqui. Com isso eu vou livrando cada vez mais espaço aqui dentro, ó. Cada vez mais espaço eu tô livrando aqui. Talvez reaquecer essa sala pra transformar isso aqui num local de... De fabricação seja uma boa ideia. Sai, Tony. Ninguém liga pra você, mano. O que que cê tem de bom, Neville? Corredor, voz irritante... Hum... Não. Eu preciso de uma mulher na colônia. Eu preciso de uma mulher na colônia. Pro Tony parar de encher o saco. O Neville, ele é independente. Como é que tá a situação do povo em termos de humor? Eles tão de boa. Dormiu no frio, um pouco de dor. Eu tô entrando no inverno. Vamos resgatar? Preciso dos órgãos, né? Preciso dos órgãos. Se der pra resgatar, resgata. Se morrer, morreu. Como diria Ivan Drago. Vamos lá. Aço, 19 só. Gabriel, você tá de sacanagem nessas construções aí, hein, mano? Como é que tá a sua manipulação? 88%. Aí tá gripado ainda. Vixe, Maria, mano. O range tá embaçado, viu? O que que é dessa vez? Não pode ser só isso. Tá espalhado. Mais um aqui. E... Tem mais? Não. São só dois mesmo, dessa vez. Três. Dois. São só dois. Tá estranho isso aqui. Só dois, hein, mano? Dois ceifadores. Todos os tiros aqui, consegue alcançar lá, né? Consegue. Tem certeza que não tem mais ninguém? É, são só dois ceifadores mesmo. Toma. Acho que nem precisa dos outros, hein, mano. Eu só tô trazendo... Ah, não. Tem mais de um. Tô aqui, mano. Eu não tô cego nesse jogo. Não é possível um negócio desse, não. Você vai, Swellen. Vai pegar o corpo? Vai pegar o corpo. Gabriel, você tem que stunar esse aqui. Cuão. Descerte esse cara, que ele tá no osso. Putz, não acredito que esses caras passaram, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Esse aqui morreu primeiro. Sai, você tá de sacanagem comigo. Reconstrói isso aqui, Gabriel, primeiro. Não tem material. Transporta. Ok, acelera. Tony, o que você tava fazendo? Dormindo. Vagabundo. Situação do Tony. Foi insultado duas vezes. Por que você foi insultado se era você que tava disparando o xingamento? Observou o cadáver. E agora... Ixi, mano. Não sei se foi uma boa ideia fazer isso agora, não. Não sei se foi uma boa ideia. Mas tá aí. Tá feito, tá feito. Vai fabricar aço. Vai, mano. Gabriel. Desconstrói isso. Desconstrói isso. Desconstrói isso. Desconstrói isso. Essa minha aqui, o box, vou te contar. Não vai sair nunca. Continuar assim. Olha o tanto de pedaço de aço que eu tenho pra carregar. Beleza. Fabricar aço aí, Tony. Tá feito. Tá feito. Tá feito. Uma mulher. Pospato. Perfil. Ágil e misandrista. Incapaz de violência, mas, tipo... O maior problema dela aqui é ela ser misandrista, né? Ela não vai entrar num relacionamento nunca com o Tony. É, aqui. Você perdeu sua chance. Não é hoje. Essa aqui não é sua base, não. Vai me desculpar. Vamos puxar isso aqui. Puxar isso aqui. E beleza. Tá ótimo. Vamos continuar no próximo episódio, porque senão... As coisas começam a se acumular demais e o episódio fica grande demais. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.